O anúncio sobre o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em Belo Horizonte em transportes urbanos e unidades de saúde foi feito pela Secretária Municipal de Saúde, Cláudia Navarro. No aumento que estamos tendo na porcentagem crescente de casos confirmados, a Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai publicar um decreto voltando com a obrigatoriedade de máscaras nas instituições de saúde, no transporte coletivo, e aí a gente inclui táxi, inclui transporte escolar, inclui Uber, na verdade não seria só um transporte coletivo, um transporte urbano também. Segundo a chefe da pasta, a medida está sendo tomada por causa do aumento progressivo do número de testes positivos para a Covid-19 realizados em Belo Horizonte. Nós tivemos um aumento, estávamos com cerca de 3% de testes positivos há duas semanas atrás, semana passada passou para 5% e essa semana atingimos 15%. Então, apesar de não termos um crescimento alarmante em casos graves, em casos que necessitem internação, necessitem de UTI e óbitos, nós achamos que devido a essa progressão muito rápida na positividade dos testes, está na hora de tomarmos uma atitude para tentar conter a transmissão do vírus.